Mulecada, como é que tamo? Tamo tretado com alguém ou tá tudo certo? Chegando, já chegamos. Não, mas tá tendo briga com alguém? Tá, tá. Vagos? Não, patrão. Vagos. Mano, o bichinho é muito rápido. É sério, o bichinho é muito rápido. A gente falou? Nem que já apazigou esse passo. Sério? É. Eu tô desligando... Vai, 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 vai. Que isso, gente? Que porra de roupa é essa? Não, 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 porta-malas, porta-malas, vai. Não, porta-malas é o caralho, quem tá antes aqui? Porta-malas. É, tropa do perereca, aqui não tem hierarquia não. Tropa do perereca. É, patrão. Vai, Alceu. Não consigo. Só porque eu cheguei, é isso? Sabe, patrão. Ó, deixa eu não seguro no meu AP, é muito ruim. Muito ruim. Will, tá falando baixo pra caralho, eu tô louco. Muito ruim, muito ruim. Aí, caralho. O Will tá trocando ideia com uma mira doiva, falando que tá apaixonado os caralho. Will, mas quem é noiva é ela, o Cé é solteiro, tá maluco. Não, 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 não. Eu vou passar no Idrante, passa no Idrante, passa no Idrante, passa no Idrante. Passa no Idrante. Não, o Idrante acho que vai jogar o palão, o Idrante não tem necessidade. De volta ao Idrante. Oh, cês acham que eu devo amar não? É que nem eu faço, mãe. Passa, passa Vini, passa Vini. Não, 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 Vini, não precisa não, Vini. A do Idrante! Paz aí, Vini. Vini, 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 eu tô de boa aqui. Vini, Vini, eu tô de boa, Vini. Vini, Vini, eu tô de boa, Vini. Vini, vini, eu tô de boa, Vini. Deixa eu pedir um conselho pra vocês, véi. Deixa eu pedir um conselho pra vocês, véi. Que que é, primo? Dozentão, dozentão eu não passo num Idrante. Que isso? Dozentão eu passo num Idrante. Errado. Não, esse pensamento é errado, irmão. Ah, porque o pensamento de quem é noivela, você é soltado. Não, não, não. Amizade é uma fita. O bagulho não é nem coitá-cabeça. Com o amigo, o bagulho é o respeito. Ele tá falando pra terminar, que tá apaixonado, que não sei o que lá. Ah, o Will tá pra terminar? Ô, primo, eu posso te pedir um conselho, velho? Pede, pede, pede. Eu tô vendo que você tá com o coração borbulhando de amor, velho. Eu tô, eu tô. E ela acordou, tá? E ela acordou, tá? Quer sequer contra ela? Vamos fazer caixinha de casal já, já. Não, tem casamento. Isso é meu segurança, luto. Daqui a meia hora. Casamento de quem? Alceu, o Android você vai cantar, tá? Vou cantar? Eita, nois. Pedro Moris, eu posso te segurar essa sua também, velho? Pode, pode. Eu vou cantar, eita, nois. Ele nem sabia. Ai, Alceu, vai. Você pode cantar. Ai, 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 ai. Ô, gente, mas dá um... Calma, só dá um dois pra eu ver se tá o vejo. Ah, não paguei IP, véias, né? Veio IP, véias? Veio, cheio, veio. Já pode voltar pro banco. Tem um banco aqui, velho. Tem um banco aqui do lado, velho. O Will tá bem no personagem. Não, mas eu, na moral, velho... Quem que? Você falou com quem? Você falou com quem? O Will não tá aqui não. É o Cezinha, né? O Will não tá aqui não, velho. Olha o amor. Ele se entregou, se entregou. Se entregou, Will. Não tá aqui não, ele não tá aqui não. Para de se entregar, velho. Aqui, ó. Tá tudo certo? Eu sem boné. Quem que é eu? Quem que é eu? Vai ser em roxo, vai ser em roxo. É MC Toddynh. Toddynh não, é menor Toddh, tá? Não, aqui tá o Vini. O primogênito, o Will. Que primo, que primo? Cadê o Will? 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 Tira o bigode. Agora é o Will. Ah, primão, caralho. Agora é quem? Fala aí quem que você tá vendo agora. Cadê o primo? Cadê o primo? Cadê o primo? Cadê o primo? Eu tô vendo os perequeiros com meu nome. Cadê o primo? Pera que tão me ligando. Cadê o primo? Número desconhecido. Ei, sumiu, velho. Alô? Alô, tá me vendo? Salazar, você tá dentro da caverna, né? Depois o Pedro falou que já... Calma, só um minuto. Sai dessa caverna aí, tá maluco? Alô? Melhorou, melhorou. Melhorou, fala comigo, muito louco. Ô, tá muito ocupado agora? Tô pra cacete. Ué, alguém ficou, viu? Não, ô, leva eu ali no, 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 só no... O banco aqui, Vini, o banco aqui, Vini. O banco aqui, Vini. Tem radar, tem radar. É verdade, né? É, vai passar do mesmo jeito, trouxa. Não, fica quieto aí, porque você não vai dar tropa do Pereireco, não, mano. Fica de boa aí, velho. Mas é, falou, falou. Valeu, 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 Salazar. Ô, quanto que tem que investir pra entrar nessa tropa do Salazar aí? Não, não, tem que ter reunião. Salazar, do Pereireco, tem que ter reunião. A reunião, meu cú, tá maluco. Nossa, 48 mil de IPVA, eu tenho 40 mil na conta. Ah, eu tô apaixonado, velho. Ô, Will, como é que eu sei qual que é o IPVA da Akuma? O mais caro, né? O mais caro, né, velho? Mano, IPVA da Akuma, você tem noção que custa 22 mil, quase 26. Dá drag, dá drag a 28? Ah, Vini, na moral, velho. Deixa nós sair, velho. Não tem como, velho. Tem como, velho. Vamos logo, velho. Vamos logo, velho. Sai do banco, velho. Ô, abre essa porra aí, Vino, a desgraça. Não enrola não, Will. Não enrola não, Alceu. Vamos logo, velho. Paguei o IPVA da Akuma só, mano. Molecada, é daqui pro tráfico de drogas, viu? Que eu tô sem dinheiro nenhum. Eu tô chupando barro pra passar fome também. Ô, Vini, quer comprar meu gauta de LED, então? Quem que é, Vini? Quem que é, Vini? Quem que é, Vini? Eu troco no Sabre. Eu troco no Sabre e você me volta 5 mil. 5 mil, eu te volto? É. É mesmo? É, leve as parcelas de 5 mil. Você vai ter que me levar em 10 dias. Não, não, leve as parcelas não. Vai tomar no seu cu. Encosta, encosta, encosta. Encosta, encosta. Na moralzinha, truta. Na moralzinha. Fica do jeito que você tá. Demorou? Encosta o seu aí, mano. Você não é da tropa do Perereco, não. Encosta o seu aí. É, o que você tá revistando do cara da tropa do Perereco, velho? Posso saber? Tá estranhando por quê, mano? Posso saber por que que você tá revistando do cara da tropa do Perereco, velho? Perereco, mano? Posso saber, mano? Pega tudo, pega tudo. Pô, troca o que você quiser. Não, pega tudo, não. Vai tomar no seu cu. Nossa, mano. Aí, velho, vou mandar a sincera pra vocês aqui. Ó a Rufy. Vou mandar a sincera pra vocês aqui. Pega essa Rufy aí, mano. Se trombar ou na rua e vier querendo abordar, vai os três de caixão. Salve, rapaziada. Salve, patrão. Boa noite, meu truta. Morri. Dante Santorini, não tem polícia. Pode cometer crime. Como é que você tá, meu filho? Ô, por que que o patrão não me respondeu esse filho da puta? Desculpa, patrão. Ô, patrão, tranquilo? O som do jogo tá baixo, né, gente? Eu sei. Por que que o meu GPS tá com marcação? Não, patrão. Eu tenho que chamar de patrão. Tá maluco? Respeitar a hierarquia. Tem que chamar de patrão. Chate, hoje eu tô sentindo que eu tô um crime, hein, mano? Mentira. Tô sentindo que eu não tô um crime porque eu tomei café. Quando eu tomo café, eu fico afobado. E quando eu fico afobado, meu brother. Tá vendo, né? Oi, eu escutei a voz do James ou eu tô louco? Ô, James, já passa um lipstick na boca que eu tô indo. Tá com um banco hoje, chate, será? Salve, patrão, meu mano. Loja? Agora, agora, tô pronto. Bora. Também tô, mano. Me busca no hospital, só tô pegando morfina. Demorou, demorou. Tô indo. Valeu, valeu. É nóis. Por que que vocês tão rindo, chate? Vou dar uma olhada aqui no... Como é que tá o time, patrão. Patrão, tá no time, tá no time, tá no time. Consegue pegar pra mim também? Eu tô na do gueto. Vou mesmo? Não, mas dá tempo, ligeiro. Eu que o patrão se garante. Vambora, tá maluco. Desculpa, Alice. Patrão, dá tempo de estressar ligeiro? Tô, 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 tô. Não, 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 eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Pô, eu vou pedir pra ter uma atenção nesse rádio aí, porque tá muita varda essa porra aí, tá ligado, Trutá? Mano, é a tropa do pau mole, o negócio é assim, James. Os 2K da invasão? Batei 2K, pô, tá maluco? Dropei o LSD, tá maluco? Caizinho, obrigado pelos 3 meses. O que você acha de Campinas? Mais especificamente Vinhedo, já ouviu falar? Tem um mano que mora aí, mano. É uma cidade do lado de Campinas, que o custo de vida é mais barato, né? Cara, o meu amigo foi pra ir trabalhar de barbeiro. Ele trampa em Campinas, mas mora em Vinhedo. Ou mora em Valinhos, Vinhedo, acho que é Vinhedo mesmo. Mora em Vinhedo e tá fazendo a vida, mano. Ele falou que não volta pra Tabaté mais, não. Lá, cidade grande, pique São Paulo. Daquele jeitão. Mas eu não conheço não, velho. Eu conheço o lado de cá, tá ligado? Do lado de Campinas, pra lá eu não conheço não. Pra cá eu conheço. Fala comigo, Harry Styles, Micael, meu filho. Ô pai, é o seguinte. Estou numa dúvida cruel. Ó, seguinte, primeiramente, tu vai cantar na... No... Casamento Android? Vou. Fiquei sabendo agora que eu vou. Então, eu também descobri ainda agora que eu vou. Então pronto, então vamos. Não, vamos. Mas o bagulho é o seguinte. Então, tinha sido separado... Eu tinha separado duas músicas pra cantar. Só que daí vem um moleque e falou que uma delas é uma merda pra cantar em casamento. Qual é? Eu tinha pensado em anunciação. Na anunciação não. Em Labelle de Jú, né? Porque os dois tem cabelo azul, pai, os dois... Mano, pode cantar. Por que que é uma merda pra casamento? Não sei, mas o cara, ele falou que é uma merda pra casamento. Até agora eu não entendi. Eu queria tua opinião, porque tu é... Tá ligado? Brother. Cara, eu não acho que é uma... Ô, patrão, eu tô pegando um carro só e tô indo, demorou? Peguei o seu branco aqui, o Buchaner. Aí, tipo, eu ia cantar... Peguei o sábio, quer dizer. Eu ia cantar... Certo. Mano, eu não vejo problema nisso não, cara. De verdade. A fita é... Você canta o fino da bola. Você pode cantar qualquer coisa que eles vão ficar... Nossa. Inclusive, eu aprendi um truquezinho. Já aprendeu o quê? Aprendi um truquezinho, pai. Um truquezinho. Ô, maneira nas drogas, hein, cuzão. Não. Essa voz sua aí tem que ficar legalzinha. Maneira nas drogas. Não vai ficar cheirando o pó o tempo todo, não. Que resseca a garganta. Só vende. Só vende, né? Só vende, não. Foi, primo. Imagina. Então, maconha faz mal. Já vai enroquecer a voz. Ó o seu pai, o jeito que tá com a voz aqui, ó. Fudida. Patrão? Fala comigo. Demorou, tô indo, tô indo, tô indo. Valeu, filho. Depois daqui a pouco eu mando mensagem pro seu pano e junto. Valeu, valeu. A gente tem que ver uma roupa legal pra ele. Não, né, vai, né, vai. Eu chamo você. Tô indo, tô indo matar a polícia aqui ligeiro, demorou? Falou. O que que tem no burger shot, patrão? Caralho, tá bom. Boa sorte. Ô, mas tu vai na lavagem... Ô, e eu que adotei um molequinho. O que, ô? Adotei um molequinho cantor. Vai cantar lá no Android com nós hoje, no aniversário dele. Tô indo, patrão. Burger shot, né, ele falou. Adotei sim, chat, adotei sim. Mano, e o moleque canta bem, né, chat? Quem que tava na minha live quando ele tava cantando? Cara, o moleque não canta bem. Ah, ele manda bem. Moleque é artista, brother. Juro pra vocês, esse moleque é artista. Tem uma voz boa, tem futuro. Tem futuro pra caralho. Moleque é artista mesmo. Patrão, tô passando o radar aqui, tô chegando. Molecada. Ué? Tô conseguindo falar no rádio. Pega as coisas dele, isso, foda-se. Vou pegar, vou pegar. Bom dia, ó. Bom dia, bom dia, Pedro Morenga. Bom, graças a Deus. Pô, não tava conseguindo falar no rádio, gente. Fala comigo, Aizão, cabeça de rola. Deixa a frequência o seu, deixa a frequência o seu. Vou descer, vou descer. Ah, mano, muita gente ligando, velho. Vou chegar no burger shot primeiro. Ô, Américo, desceu a frequência, né? Desceu, desceu. Sim, desceu uma. Socorro, gente. Ah, olha os caralho. Patrão, tô aqui, já cheguei. Tô parando o carro. Ué, patrão, já tem carro, já? Ah, você dava pra ter vindo de Akuma. É o seu? Tô aqui. Vem burger shot, mano. Tô aqui, já tô aqui, já tô aqui, já. Eu não vi que você tinha... Tava com o carro. Você quer... Quer a morfina, vem cá. Salve, truta. Quer a morfina? Quero, quero. Não fica arma na mão, não, porque senão vai estressar pra caralho. Caralho, patrão, você tá bonitão. Você quer pó também? Não, já tenho, valeu. Tô pronto. É isso. E aí, truta? Tá de boa? Melhor agora. Opa, não pode fazer um favorzinho aqui pro pai, não? Qual que é o favorzinho? Mano, tô sem... Queria uma aguinha aí, um trajinho pra comer, que tá... Não, mas aí você tá pedindo pra eu fazer um favor pra você, man. Ó o favor na sua cara aqui, ó. Você tá maluco? O bagulho aqui, o buraco é embaixo. Não, levanta a mão. Eu sou polícia, cara, que tá maluco. Você quer comida, man? O burger shot ali na esquina, ali, ó. Mas eu tô sem dinheiro, amigo. Aí é foda, hein? Tem que trabalhar. Vou fazer o seguinte, ó. Duas águas pra você não morrer de sede. Saúde você tem, tá ligado? Agora você corre atrás aí. Obrigado, hein? Tamo junto. Ó o seu cuzão, ó o seu cuzão. Chat, como é que eu faço pra não bugar o colete mesmo? Vou ter que dar um objeto, né? Com o colete no corpo eu dou um objeto. Como é que é mesmo? Tô achando que não vai funcionar isso aqui, não. Patrão, naquele esquema nosso de malandro, né? Vambora, pô. Vambora. Braço direito do patrão. Tá. O foda é que aqui os caras veem eu rodando a morfina. Américo, você me ouve ou foi mijar? Ele senta a ser cuzão, mas no final ele ainda ajuda. É verdade, é verdade. Eu fui cuzão, mas eu ajudei. Ronaldo, obrigado pelos cinco meses, meu truta. Fornac, obrigado pelos quatro meses. Sejam bem-vindos. Tamo junto. Chat, tô comendo um pão de queijo no forno de Minas, mano. Não, coitado nada, é, porra. O papel do Alceu é esse? O cara vai pedir favorzinho pra bandido? É igual o patrão. Fala, ó. Se eu tô com cara de táxi, eu sou filho da puta. O Alceu ainda é gente boa. Mano, esse bonezinho eu só consigo lembrar do Texas, cara. Já dá vontade de dar risada. Acho que o Américo foi mijar. Aí, truta. Tá querendo entregar o 247 aqui? Ih, fião. Aí, ô. Ah, ô, desgraça. Tá me ouvindo? Eu ia falar pra ele entregar, pô. Sem problema não, a polícia nem chegou ainda. Nem fudendo. Mano, se eu mancar por isso, cara, eu fico louco. Américo na voz. E os menininhos trabalhando pra nós aqui, chat, ó. Quatro aqui. Ó, aqui, com esse carro, eles vão me ver passando morfina, cheirando pó, tá ligado? Então, o elemento surpresa é tu. Nada, só você ficar deitado. Deita no chão. Ah, é? Deita aí, deita aí e passa os bagulhos pra você ver. Caramba. Foda, arma na mão, estresse que não dá, né? Patrão, se esses caras não chegarem, né, vazem embora? Sim, óbvio. Salve, salve, muito louco. Firmeza? Tá esperando, tá esperando. Três martelos. Chegou a polícia, chegou a polícia. Mano, eu tô com um boneco que eu peguei do Texas sem querer, cara. Muito grande na minha cabeça. Puta que pariu. Polícia tá estacionando. Patrão, só fica ligado a hora que você sai correndo igual maluco, não tomar atropelo. Ô, a fúria perdeu no Valorante, né, por pouco, brother. Aí, seu polícia, não aprendeu a fazer baliza, não? Vai negar a voz ou vai trocar ideia? Vai se posicionando, vai no seu tempo. Só toquinha de Natal aí, eu vou tirar e eu não tiro, hein? Opa, tudo bem? Ô, boa tarde, você tá bom, filho? Legalzinho, não? Tô tudo bem, senhor. Ah, melhor agora, né? Diversão vai começar. Vai, porque... Oi? Brother, vou ser sincero com o senhor. Tava no meu apartamento, investi naqueles negócios de criptomoedas, perdi uma grana, tá ligado? Tô roubando a loja de bebida aqui do cara mesmo, que se foda, o cara foi forgado, falou grosso comigo, eu tô roubando essa bosta aqui mesmo, pra recuperar o dinheiro que eu perdi lá no meu apartamento. Ah, mas o que o cara tem a ver aí, que você perdeu dinheiro? Esse cara aqui, infelizmente, cara, ele é o proceder da situação, porque ele, antes de roubar ele, eu perguntei, irmão, você tem seguro desse lugar? Ele falou, tenho. Então o seguro vai devolver o dinheiro pra ele, meu truta. Eu não vou deixar o cidadão de bem aqui no desacerto não, tá ligado? Eu vou foder o sistema, irmão. Ah, mas aí é complicado, né? Não, desacerto total, é foda. Um pulando em cima do outro, o rico cada vez fica mais rico, o pobre mais pobre, é foda. Então, aí que é complicado. O que você oferece pra mim pra não resolver essa situação aí, meu truta? Ah, a gente pode ver uma redução aí, né? Não, redução, você tá com... Brother, o que era dinheiro, redução, redução, eu vou perder dinheiro. Ué, mas o senhor tá roubando a loja do cara? Não, eu tô roubando por causa do desacerto que deu lá, o mercado é volátil, cara. Você tá louco, descentralizado, perdi uma grana no investimento. Cidadão, só queria saber o que o rapaz... Isso é fácil do acabo. O senhor poderia... Quanto tempo? Muito obrigado, meu. Um martelado, só. O que o cara tem a ver aí com o dono da loja? Bralha, você quer que eu seja sincero com você? O dono da loja sabe de tudo, irmão. Nós tá dando um golpe no seguro, tá ligado? Se isso aí tá incomodando você, você tem que falar com o seguro, que faz o seguro dessa loja do Burger Shot aqui, meu truta. Ah, mas coitado do rapaz aí, né? Coitado do rapaz, o dinheiro que vai vir aqui, você acha que ele não vai ganhar a porcentagem dele não, né? Que dinheiro, o senhor só tá tirando o dinheiro dele, ué? Exatamente. Tô tirando o dinheiro da loja, o seguro dá outro pra ele depois, e ele vai ganhar uma porcentagem em cima disso, tá ligado? Ou seja, ele vai... O dinheiro que vem aqui, ele vai ser ressarcido e vai ganhar mais um pouco. Entendi. Entendeu ou não entendeu? Não, na verdade eu não entendi muito bem, não. Quero entender o porquê que o... Entendeu? Posso rodar a morfina? Pode, 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 pode. Seu policial, eu só vejo um final pra isso aqui que tá rolando, tá ligado? O senhor estregando, né? Eu me entregando, a gente indo pro presídio, o senhor me dando uma redução bacana. Fechou, perfeito. Esse cenário é bacana pro senhor? Como assim? Esse cenário que eu tô falando. Eu vou só achar um brincado pra direita, tá? Ah, claro, né? Ninguém se machuca. Mas infelizmente alguém vai se machucar aqui hoje, meu truta. Tem, tem, tem. E aí, carreguei errado. Foi, 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 foi. Vambora, patrão. É, o zero vai tremer a mira porque ele tomou café. Ah, um PM moscou ali. Vai lá, vai lá. Chate, é o seu e patrão, brado. Não tem pra ninguém a mira grudada, meu brado. É o Drintin, brado. É o Invicto. É, mas meu colete foi pro cacete. Ah, não, esqueci de estancar o sangramento. Ah, não. Quase caiu. Nada, tô suavão, só perdi colete. Entendi. Eu também. Deu uma fagueada. Nossa, 600 conto. Um colete novo. Estourei. Colete meu, esse aqui é meu, brada. Na real que eu posso devolver pro gueto e não pagar nada. Honestidade é tudo. Brother, se eu te falar que o policial tava com colete zero no corpo dele aqui. Eu chuto questionar que o policial fez a loja sem o colete, mano. Tenta tirar o colete dele pra ver se ele tava com colete. Não, ele tava com colete, ele tava com colete. Mentira, ele não tava colete. Nossa, seu policial. Ainda bem, se não é que a cara se pá, velho. Honestidade é foda? Fica pra você quando tiver treta e pago do gueto? Pode ser também, eu fico pra mim e pago do gueto. É verdade, eu posso ficar pra mim. Pra deixar no AP. Ah, seu, a gente chegou na marca de 24 lojinhas sem perder, mano. Caralho, patrão. É isso, caralho. É o dream, é o sonho. Caralho, porra. Fala-se, né? Fala, fala. Patrão, humildade é tudo, tá ligado? Só que assim, vou ser sincero com o senhor. Desde que a gente para o carro aqui na Sincera com os policia, nunca perdi loja. Eu perdi, acho que umas duas só. Mas porque não tava comigo. É. Deu quanto a loja pra saber? Tá muito perto ainda pra pegar. Vou revistar esse aqui só pra ver se o patrão tirou tudo. Cigarro, porra. Tá maluco, patrão. Ah, médico, deixou 10 cigarros no bolso do cara, tá maluco? É que eu tava cheio, velho. Meu bolso tava cheio. Vou pegar outro carro ali. Só que o médico vai pro casamento do Android. Salve, família. Tá, então. Faz o seguinte, me traz uma placa aí, alguém. Tem alguém e tal. Alice, me dá uma placa aí, rápido. Calma aí, depois eu te converso. O arco que engorda a denda que é chique. Ué, mas eu... Ele vai ver que eu tô aqui, caralho. Que eu escondi aqui, ele não vai entender. Ô, Alce, eu acho que vai tomar investigação, sabia? O magrão e o Alice tem guardado o bagulho, tá bom já. E se o Alice não tá na rádio? Tá bom, tá bom. Ai, não, ele é uma viatura, é verdade. Não, acho que nem que foi ele. Não, vai ser lava, né? Fez um bagulho doido aqui agora, velho. Tá, é... Aquele ele capturou era de lesteiro, porque eu tô conseguindo... É, ele tá... Ele tá em mim, ele tá em mim. Eu preciso de uma chave de fenda. Eu só vou colocar a placa na minha mão... Esse Loh é bonito, né? Esse sabre branco é bonito. Não, e olha essa curva, chat. Tô chegando no gueto. Ô, Américo, nós não matamos o cara, mas eu... Nossa Senhora, dei várias balas nele. Tio, onde estão? Não, foi tipo assim, mano. Os moleque iam rodar com muita coisa. Os moleque iam fazer lavagem, tá ligado? Tava com 50 mil, várias fitas, Alice e o magrão. Aí eu fui atrás, tá ligado? Fiz a mesma estratégia. Coloquei eles pra passar no vermelho e rasgue as viaturas, tá ligado? Só que, tipo assim, ele deu fuga, só que a sobrinha enganchou ele de novo, véi. Aí nessa aqui, acho que... É, tem que ir aqui em cima, véi. Mano, sai logo com essa moto daí, véi. Quatro subidas, ele já saiu, ele já saiu. Sabe, 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 claro. Tô colocando a minha moto, tô colocando a minha moto. Fudeu. Ah, véi. E aí? Aonde? Aqui na... Aqui na... Aqui na... Aqui na... Aqui na... Salve dog, irmão. Não te viu, então não te viu, então não te siga, tá não te siga. Entra, 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 entra. Nossa, não é nem o Dante, cara. Tô aqui na igrejinha. Pera, pera, pera. Na igreja do Samles. Não, na igrejinha aqui... Mano, eu tô colocando tudo aqui, véi. Tô colocando tudo esses policiais também. Quando é um vermelho pra mim, vão descer, vão descer dentro. Não, não, é só quatro, mano. É só quatro e já deve ter gente pra caralho, véi. Tá, não, tá, eu e o Dante só na real, véi. Dante, bateu? Fez o quê? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô no estacionamento aqui atrás da DP, mano. Preciso me colar. Que lá mesmo? Mas cadê o... Eu vou lá buscar ele, relaxa, eu vou lá buscar ele. É só quatro? Mano, eu boto fé que eles vão tá de sub, porque eu atirei de uso dentro do carro, viu, véi? E teve uma viatura ali que dropou, véi. Eles atiraram de sub, eles atirem de sub. Puta, aí fudeu, porque teve uma viatura ali que dropou, véi. O Dante ou com o Caia? Eu purei o pneu e o cara dropou. É o quê? Só acho que eu consegui sair assim. Uma combate. Tô escondido aqui, acho que ele se perdeu. Pô, tá rolando um desacerto na rua, hein? Tô ouvindo aqui, tá? Tem que ser ligeiro, véi. Nossa, eu vou esconder meu carro dentro da mecânica pra ver se a cor... O que ele não tá vendo? Américo, tá onde? Atrás da praça que ele falou, o Dante. O Dante, o Américo... Vocês precisam... Então, isso que eu ia falar. Não, não, não. Eu vou buscar o Dante. Quem ficar aí perto desse... Então, não vai fazer mais nada. Não vai fazer mais nada. Não, não, não. Porque tem a gente pro outro esse. Pera, o Américo tá indo buscar o Dante? Isso. Tá. Ô, fica de máscara, vocês no gueto aí, moleque. Tão moscando. Por que eu não ando com pistola? Ah, porque às vezes eu capoto a moto, eu dou um vacilo, daí eu vou perder pistola à toa. Sabe, Corey? Lógico, pode ser que aí. Pessoal, me tira do gueto só. Vamos, bora. Ajuda lá, solta a graça. Meu Deus, o que rolou? Como é que o Gófita tá dormindo ali, que é o seu? Oi, mano. Eu consegui sair, eu consegui sair sem o L me... Ah, o Gator me achou. E pra onde? Sai fora. Sai o mais longe possível aí. Salve. Mano, resgatei uma grão ali, o policial veio pra o sul. Eu e o Dante fizemos um tiro neles ali perto do taco. Não foi necessariamente no gueto, mas a moto do Dante foi pro gueto depois. Rapaziada, tô mais cinco minutos esperando aqui o resgate. L me seguindo, L tá me seguindo. Não, o que não tivesse que ir ao tiro. Poxa, puta, só para, só para, só encosta, só encosta, só encosta, só encosta. Só aqui, estou lá, estou aqui do seu lado, américa, estou aqui do seu lado, américa. Onde ela tava, onde ela tava? Mano, se tiver... É isso aí, velho. Minha amiga, ela tava ou não? Não, só tava sem ligar, mamãe. Eu acho que é que é perto do gueto, esse é o seu... Será que você quer passar perto do gueto? O Rô, você vai passar perto do gueto? Peraí, tem que pôr gás, tem que pôr gás. Se der fuga, eu tô com pouco. Tô procurando aqui. Pior que eu tô com pólvora, acabei de fazer uma loja. Se a polícia parar, eu vou... Eu tô armado aqui também, tu é armado? Eu não tô não, eu não tô não. Posso ficar pegando a visão, Sam, né? Ela não responde a mais. Não, a polícia não tem como saber, chat. Sozinha? Não, tá com uma arguida aqui na esquina, tá com uma arguida aqui na esquina, tá em pé aqui. Você tá fazendo o coto? Andando a pé, morrendo? É, mano, quem tiver sendo... Não, na comunidade... Pode voltar a polícia, velho. Pode voltar a polícia, quem tiver armado, quem tiver fumado. Pode andar, não. A lastra tá sendo abordada ali, né? Ela não tá... Mano, se quiser a polícia, não tá ligando, vai tomar na tia. Quer lavar a mão, mano? Ele tem que ter um policial aqui, ele falou que tá tendo coisa e disparo lá perto da... Vou pegar uma água, porque eu tenho um sabonete. Você quer um sabonete lá? Você tem um aí? Pega um lá pra mim. Pega uma água também. Pega uma água também. Nossa, eu guardo teu distintivo no... No teu AP, mano. Nossa, eu já guardei no gueto. Eu volto buscar, você quer que eu volto buscar? Não, não. Agora não adianta. Já guardou no gueto a sábio. É só pra evitar. Mano, eu que tava no meio do burimbolo aí, tava com o carro e tal, devia ir pra represa, velho. Tô aqui em cima. Que pau, pra não ser o... Pega mais uma. Foi aí, mano, que nós fiz a bagaceira. Onde você tá, Pedro? Tô te buscando, te buscando. Rapaziada, quem consegue vir me buscar, vão aprender o bucanner. Onde eu consigo, eu tô, ele não posso comprar o meu seguro, velho. Aqui na... Na Strumberry. Mas por que que vai aprender o bucanner? A gente não é um... Não sei, tão falando que o bucanner foi presa-tiro. Não, foi coisa... Deixa eu aprender essa merda, velho. É, deixa eu aprender, eles tão caçando o meu, velho. Caralho, era eu que... Alguém consegue buscar ela aí, rapaziada. Tô tendo buscar um carro novo, né, segura. O Johnny tá indo, já. É, linha do trem, eu acho. É na frente do saco, ali, na esquina que eu for um drive ali no meio. Tá, deixa eu saber, então. Ninguém desmaiado, é isso. Dante. Tô aqui, tô aqui com a merda. Desgatado? Beleza. Alice Magrão? Eu tô aqui no que, então? Sucesso, então, é isso. Tá todo mundo bem. O Dante, foi, rodou? Não. Não, não, tá todo mundo bem. Não, 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 sabe. Ô, Dante, vem aqui pra eu se dar um tapa na sua cara. Por quê? Foi eu que puxei o bagulho, não foi ele, não. Presta atenção, hein. Foi eu que puxei essa parada. Presta atenção, só fala assim comigo, não, viu? Ué, vai dar um tapa na minha cara, tá maluco? Vou, vem aqui. ZFR, obrigado pelo Prime, irmão. Sandys, obrigado pelos nove meses. Pacho, obrigado pelos três meses. Arturzão, fã do zerão, obrigado pelo Prime. Tamo junto. Matheus CBW, obrigado pelos cinco meses. Alt F4 Play, obrigado pelo Prime. Matheus Silva, obrigado pelos cinco. Tamo junto, família, obrigado. Ah, eu mutei na hora da fofoca, né? Mano, eu também tô, mano. Eu quero matar alguém, mano. Ah, o Vitão tá aqui no hospital. Ah, foi mal, mano. Foi mal, mutei na hora errada. Valeu, cartelo. Obrigado pelo C. Oito meses, cartelão. Tamo junto, meu lindo. Carleto. Carleto, foi mal. Amo odiar o zero. Tamo junto. Não, não. Amo odiar o tá tirano. Pra que mudar? É só ler o bagulho. Foi mal, mano. É mania. Bora? Bora, senhor. Bem, deixa eu passar no meu api, guardião B.O. Só, ligeiro. Não, não. Caralho, essa moto na chuva é um crime, velho. É triste. Não, é a Kuma? A Kuma? O que que parece uma Rufin? Ah, o céu. Tomar no seu nariz, corre. Verdade, velho. O que você quer que eu fazia? O que é que a moto, mano? Transforme ela numa Rufin. Se estragou a moto, cara. A polícia não desconfiar de mim, mano. Você fala, pô, é a Rufin ali atrás dele. Exatamente. Ó. Vou deixar você aqui na colherinha, tá? Você não sai. Oi. Pode pegar o hospital? A gente tá aqui nessa loja de roupa aqui do lado aqui. Você consegue vir aqui? Ô, o Pedro Molles tá na voz? Pedro Molles. Ele tava na voz, hein, mano? Nossa, mano, olha o jeito que eu não tenho cura, chat. Acabou tudo minhas curas. Ó, não tem mais nada no baú. Tem porra nenhuma no baú. Você quer LSD? Você quer LSD? LSD, LSD. Eu vim aqui na ADP, mano, ver o que os caras tão fazendo, mano. Tava tudo brincadeira aqui, dando risada e os caralho, mano. Aquele Victor veio trocar ideia. Falei, é, baixa o teu teu invasio, não sei o quê. Querendo botar morar em mim, tá fudido, mano. Eu vou ver que o polícia vai pipocar esses bostos, mano. Quero nem saber. Só tem que deixar claro pros caras por que eles tão caindo, tá ligado? É isso, né? Não pode faltar. Deixa bem claro pra eles quando mais for gritar, se puder, né? Bota a cabeça aí, rebentando. Patrão, eu gosto desse posicionamento seu, patrão. Mano, esse Victor é isso aí. Ô, onde está? Você está, Brin? Muda mole, filho. Qual o dono? O policial, esse batapulicial que eu amo, ó. Armava, né? Nossa senhora, coisa linda, né? É um chefão lá, patincial? Chefe, porra, né? Isso mesmo, um bosta, um bosta, um bosta. O cara não vai fazer danado, mano. Pode escutar, eu não vai fazer danado. O que ele fez? O que ele fez? Desrespeitou o seu amércio aí, entendeu? Mandou o seu amércio baixar. Tá, que sacanagem. O que, o que, o que eu quero fazer? Ô, Prime, espera, eu que estou chegando aí. Peraí, seu carro está sem chave aí, mano. A chave quebrou. Ô, patrão, patrão. Fala. É pra fazer alguma coisa? Espera no guia. Tô indo. Tô indo. Ô, patrão, mas... É, então. É que se tem um casamento agora, o senhor vai cantar Eu Sou Coroinha. Vai. É o seguinte, acabei de pegar um peãozinho dele aqui e falei, mano, eu vou fazer esse... A vida na porra do raio é que eu vou fazer esse Victor de danada, mano. Vou fazer esse filha da puta de danada, cuzão. Tá. Alguém tem podes esse merda aí, que não tem nem quem quer, mano. Ninguém quer, ninguém quer. Mano, ele é da minha altura, mais ou menos. Se tivesse mal, cadê, tio, irmão? Se olha pra casa desse, ele tem que é pior. Mano, ele lembra o Pedro. Ele lembra o Pedro Mones. Ele tem um topetinho, cabelo escuro. Ele lembra o Pedro. Lembra do Nero, vocês lembram do Nero? Cara, vem. Lembra o Nero, lembra o Nero. Lembra um pouquinho o Nero, lembra um pouquinho o Nero. Cadê vocês, cara? Não tem batente no braço, porque ele é autocomando. Salve, patrão. Salve, salve. Tá bom, não? Bom demais, bom demais. Essa Rufia aí. Tem nada pra ver com a Rufia. Rufia é essa? Rufia é essa? Ele disfarçou a bateria de Rufia. Rufia evoluída, né? Não, a minha é Rufia. A minha é Rufia. Ele disfarçou de Rufia, velho. Ele disfarçou de Rufia, nunca me manguei dele. É o meu carro que eles estão atrás, tá ligado? Não é o meu carro. A gente faz o quê? Oi, gente. Oi, amigos. Estou assim, vamos embora. Oi, gravidona. Gravidona que quase tomou tiro. Tá maluca? Tá com o braço ralado que eu tô vendo aqui, hein? Aham. Mano, eu tô com um vulcânio aqui roxo aqui. Final da placa é I-92. Esse aqui tá suave. Ah, que desistável. O Victor é o bom de fuga? Não, tem dois Victor, mano. Agora eu não sei qual que eles estão falando. Eu acho que é o bom de fuga, sim. Tô indo pro gueto, patrão. É pra ir pro gueto? Sim. A Márcia falou pra todo mundo ir pro gueto. Eu tava no tratamento, hein? Menos os rapazes do casamento aí. Não, eu vou pro ca... O seu Android falou que os convidados estão chegando. Você tem carro na garagem? Ô, Pedro, vamos se arrumar. Do meu pé, do meu pé. Vamos, vamos. Mas tem que ser agora, agora, agora. Cadê o Corey? Eu precisava do Corey e do primo só. Só leva 500 contas pra mim, por favor, mano. Lá pro Eclipse. Alceu, Alceu. Preciso de buscar onde eu busco. Tô no gueto. Aí, meu irmão. Fechou, tô indo aí, tô indo aí já, já. É nóis, é nóis. Aí, mano, a gente canta, faz o bololô e a gente vai ver que você vai precisar. Isso aí é o seu zão. Fechou, fechou. Isso aí do América vai levar um tempo... Vai, vai, vai. Dá tempo de nós ir, porque agora eu vou fazer o que tem que fazer. Morreu? Desculpa, amor. Não, ó... Ô, Pedro, a gente não vai dar tiro agora, né? Não, 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 não. Tá, porque eu tô com o peito meio ralado, um... Tá, eu já vou te buscar o seu, beijo, beijo. Valeu, beijo, valeu, valeu. Nossa, tu tá de mensagem no zap. Tem. Tem. Em cima do gueto, seu? Sim, bem em cima. Nossa, tem mesmo, tem mesmo, tem mesmo. O Zé tá louco atrás do meu carro, velho. Mano, tô chegando no gueto, velho. Eu preciso de 300 anos no Eclipse, velho. Fechou, eu tô indo. Só botar uma pinga aqui no... Como se te viu. Oi, gente, qual que é a chance de entrar em aqui no gueto? Velho, tá até agora aqui em cima. Tá até agora, velho. O que eu tô achando aqui é essa? O Rodrei que me ligou, falou que tá de olho na DP, que entrou muita viatura lá na garagem, não saiu nenhum, mas tá ligado. É o seguinte, é o seguinte, todo mundo que tá procurado... Eu tô resolvendo o bagulho aí depois da vez, beleza? Qualquer porra, sai daí, né? E vai pra outro lugar, mano. Quem tá safe, quem tá sem nada no... Na mão, sem arma, sem nada, mano. Fica aí suave, velho. Tá, eu vou... Eu vou ter que sair, então, patrão. Ei, pra ficar no gueto, fica no gueto. Quem tiver com a mão ali, vai ficar no gueto. Tá, e só pra tirar dúvida, o bucânio tava no tiroteio, né? Só pra saber. Alice, vem cá, Alice. Não, o bucânio é o bucânio. Não, o bucânio é o bucânio. Ó, o que que tava no tiroteio? Era eu, era o magrão dando fogo, tá ligado? Na cluma, e o Dante. Só que o Dante tava na rufinha roxa, e eu tava no bucânio, todo roxo, velho. Tampado de ruxo. Demorou, deu. Já faltou agora. Nossa, tá cheio de bala, meu. Já faltou essa porra aí, mano. Eu tô lavando a mão aqui que eu tava na lojinha, vou voltar pro gueto, vou ficar forte. Não, já tô em casa, já, patrão. Vou guardar essa bomba daqui, vou pegar... Eu acho que não vai dar grandes coisas. Vou trocar de roupa também, né? Entra no porto, entra no porto. Olha, você guarda chuva aqui pela madrugada, hein? Entra no porto, 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 porto. Salve, Março. Passa pra mim pegar meu... Hum, tô procurado. Ué, infelizmente tem um guarda-chuva aqui na... Alguém tem um carrinho com quatro portas que eu tô procurado, velho. Não posso tirar o meu. Carrinho com quatro portas? É, pai, pro casamento, porque a... Tem que pegar o... Ih, a maior acho que caiu. Nossa, esqueceu a lua pra trás, velho. Ah, gente, ela foi tenta chegar o guarda-chuva, ela desceu do carro sem querer. Vê-lo lá na madrugada. Ô, gente, eu precisava trocar de roupa, viu, gente? Que eu tô só o pó da gaita. O CC tá estralando no sovaco. Tem ela em cima da gente? Tá bem, tem gaita. Ô, o CC era do rádio? Eu vou sair do rádio, eu acho. Fala, mano. Desgraçado, mano. Vou deixar dois no porta-luva aí, Mar. Fala comigo. Fala, mano. Não, aqui do hospital, não os três radars. Vocês estão inarmados, molecada, pra esse casamento. Eu tô, eu tô. Eu não tô armado, mano. Você tá onde, vida? Do Android, vamos. Tô aqui, cara, do teu lado. Tá coletado também, muito louco? Também, também. Beleza. Qualquer coisa, hein. Quem tá vendo meu búrso? Ah, o seu. Fica legal, fica legal. Nossa, você tá pronto pro combate, Pedro Mones. Claro, porra. Estourar a treta. Eu tô pronto pro combate, mas não tenho arma nem colete. Hum, faltou dinheiro. Alguém tem dinheiro aí, bastante? Pra quê? Nossa, eu não tenho, não. Trocar de roupa, vamos lançar cá, vem cá. É, vai sacar, porque eu tenho um tanto, mas vai acabar. Gente, como é que eu vou pra esse casamento, hein, cara? Convidada? Convidada não tá mais... Tem essa banhete aqui comigo. Como assim? Acomodada? Nossa, calma aí que eu acordei a chefe do carro na P, Will. Peraí que eu vou subir de novo. Acordado, tá acordado. Tá falando com quem, Corey? Ah. O que é isso? Ô, Pedro, o helicóptero tá em cima de nós, mano. É mesmo? Tá, tá, tá. O viatório deve estar chegando já já. Vocês têm BO? Eu não tenho BO nenhum. Eu tô de boa. Eu faço a frente, eu faço a frente. Eu não tenho palma, não tem nada. Não, não, não. Não, não, não. Não, foi pro gueto, velho. Diferindo do que vocês têm a ver, vocês falam no gueto, mano. Ô, primo, mas... Então, eu tô de boa. Eu tô coisa, tá ligado? Eu tô armado e colgatando. Lava mão de garantia, lava mão de garantia. Não, geral, lava mão e fica suave. Não, não, tem que lavar a mão. Duas vezes, duas vezes. Consegue? Nossa, fodeu que eu tô sujo pra caralho, mano. Pera aí. É só lavar a mão, tem uma sabonete. Sim, sim, eu vou lá pegar o... Eu vou limpar a mão. Chega de garrafa de água, que... Hã? Ai, é o seu meu filho. Oi, minha mãezinha linda, meu amor. Como é que você tá? Ai, tô toda caçadora ultimamente. Daquele jeitão de malandro. Eu fiz 15 mioliço, rapidinho. Uma licencinha é muito ruim. Como que é uma roupa de DJ? Roupa de DJ? Ah, não, aí você tá pedindo demais, mano. Só você pegar umas fotos do David Guetta aí na internet, você se inspira nele, pera aí. Coloca uma cabeça de marshmallow. Cabeça de marshmallow. Bebê, te amo. Aham. Tô mentindo. Mas nessa calça devia ter ela preta, cara. Mas isso não ia ser segurança, doido? Mano, tem um L aqui na loja de roupa. Aparentemente, tá olhando a mumbi do Pedro. Tá olhando meu mumbi? Tá, tá, tá olhando a sua mumbi ali. Ele vem lá dizendo pra cá, já que a aventura vai encontrar aqui. É isso? É lá, gente, vai lá na mão, vai lá na mão. Tô lavando. Olha mais, olha mais de mão. Olha mais, olha mais, cuzão. O que é isso? Mano, eu vou na loja de roupa lá da puta que pariu. Ah, eu sei. Eu já tô de tela, né? Tinha aí, parado em cima aí, olhando, cuzão. Lapa, acaba de parado e se dá pra pica do caralho. Salve. Salve, capoeira, rapaz. Olha a hora que ele aparece. Vai, toma. Ah, louco. Pô, capoeira. Vai, se fuder. Sai da loja, louco. A América tá caçando o saco. Todo mundo vai pro casamento, então? Todo mundo vai pro casamento? Sim, sim. Acho que é a boa, né? Não, não, não. Demorou, demorou. Acho que é a boa, né, velho? Tô de terno aqui já. Casamento de quem? Rapaziada, quem vai ser o segurança do DJ? Quem vai ser o segurança do DJ, Fih? Ah, eu vou te segurar se de alguém, eu vou te segurar se de alguém. Vai ser casamento de alguém dos Angels também, viu? Do meu irmão dos Angels, se vocês sabem disso. Do Barcas, mas não é hoje em dia. Não, do Matheus, dos Angels. Casamento do Barcoff já não foi, não? Do Barcoff já foi, hein? Pô, esse podia ser estranho raro, no e-mail, né? Você foi, você foi padre, hein, Pedro? Pô, tá bonitão, hein? É mesmo, cara? Tá tirando? Ô, capoeira, consegue pegar seu low quatro portas? Acho que eu vou com o Jordan preto, chat. Alguém quer ter... Pega aí e vem aqui no... Alguém quer ser segurado o DJ? Eu tô no HP. Ô, será que fica ruim usar a Lacoste no casamento? Casada é meu bebê, né, pra me perguntar como que ela... Bebê, bebê. Se existir alguém falando que você não pode, né, fala que você pode. Que volta, bebê, pra não ter perigo de você. É verdade, é verdade. Quem que é bebê que o Cori tá chamando? Você não conhece minha namorada, senhor? Ô, não conheço sua namorada, não. Quem que é sua namorada, Cori? Oiê, prazer, é Zoe. Oi, Zoe, tudo bem? Oi, tudo bem? Tem uma gata que se chama Zoe também. Primo, primo, primo. Sério? Sério. Sota pelo pra cacete. Uh, o gato sota pelo, velho, 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 velho. Nossa senhora. Polinha de pelo. E vomita pelo também. Puta merda, velho. Vomita pelo? É. Nossa, meu sonho é vomitar pelo. Que isso? Brincadeira, carai, tá louco? Não, relaxa. Ah, tá suave, Androide, meu parceirão. Vai, 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 vai. Sou o TJ, fica ruim de macharelo? Não, bacana, velho. Gente, o L tá em cima do gueto ainda, tá? Só pra você saber. Oi, Scott. Não queria tirar foto contigo. O L tá em cima do gueto ainda, tá? Ai, meu sonho tá em cima do gueto. Com o Marshmallow. Eu tô no gueto aqui com o pessoal, mas tá suave, olha. O que você acha desse vestido aqui, ó? Hum. Calma. Nossa, já sei a roupa, velho. Esse aqui. Que tanto de gente linda é essa num lugar só? Cala a boca. Tá, ó, faz o seguinte. Vem comigo. Gente, eu vou ter corrido, eu tenho que passar no AP e pegar minha roupa de coroinha. Pedro Mora, eu tô rock and roll ou tô acertando isso? Fala assim. Rock and roll, cacete. Mas olha aqui, se tem uma placa aí, mano, eu preciso colocar uma placa na minha gringa. Eu consigo levar oito pessoas. Eu preciso correr demais, molecada. Vamos então. Não, eu também, pô. Vou cantar? Sim, você também. Maia, você tem como ir? Não. Ai, meu Deus. Não, mãe, dá pra se virar também, não dá não, já tem 18 anos, tá maluco? Já sabe se virar, pelo amor de Deus, gente. Eu também. Ai, mãe, essa minha mãe é muito linda, olha que belezinha ela. Ai, obrigada. Tchau. Vó linda, corna. Meu Deus. Vou no P1, vou no P1. Não, sai, eu sei onde eu tenho que passar. Você vai no P1, você, você, você. Vai, vai, vai. Tá morro? Ai, meu Deus. Ó. Não, primo, a hierarquia tem que ser respeitada, primo. Vem pro banco de trás. Vai logo, Alceu, tô uma atrasada! Vai, primo. Mano, e o era em cima, né, gente? O era em cima, né? A gente tá falando aqui no Guedes, não tá com nada, não. Primo, qual loja? Tá aí, a DMK2. Vocês vão tacar a loja agora, Pedro? Pelo amor de Deus. Qual loja? É a que tá marcada, primo? É. Aguentou, aguentou, aguentou. Mas eu acho, eu acho que se entrar aqui, deve pegar a coisa aqui, não? Vai, Pedro, cadê você? A gente vai estar se correndo que eu sou coroinha. Eu tô indo aí pra colocar uma roupinha combinandinha. Tô chegando aí, tá? Beija. Eu deixo de trocar a moto aqui. Tô apaixonado. Tô voltando. Tô mais soltinho que azeitona no boca de banguela. É melhor, velho. Deu garrote? Gente, coisa de 10 segundos, 10 segundos. Demorou? Tô indo lá, então. Tô indo lá, então. Coisa de 10 segundos. Oi. Ih, cara tá mais solto que azeitona na boca de banguela. Posso ver? Posso ver? Tem que ir. Primo, você tá onde? Bora, 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 bora. Mais solto que azeitona na boca de banguela, né, primo? O quê? Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Primo? Que pariu. Bora, primo. Ai, meu Deus. Ah, Taíde. Obrigado, periodicado, brigado, 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 brigado... Popolaigo, obrigado pelo Prime. Tamo junto. É nóis, brigado. Taíde. Oi. Tudo o que eu quero depois é te acompanhar nessa missão de atravesse de cara porque eu também não gosto dele. Esses vagos aqui nascensora. Não, mas guarda a hora, né. Capoeira e o Will, nós tá aqui na lojinha de roupa do... Vai lá, vai lá, primo, vai lá, primo. Da joia, da joalheria. Beijo, primo, beijo, primo. Subi qual, patrão? 564? Subi o rádio, isso. Gente, você acredita que eu sei... Que eu tenho... Vixi. Ó, Márcio, você não ouviu o que eu falei não, viu? Corre, tô chegando no casamento agora. Eu nem lembro o que tu falou. Então tamo junto. Valeu, Fachete, obrigado pelos sete meses. Mano, o Pedro Molles tá louco. Pedro, calma, Pedro. Tá louco por quê, pô? Segura a emoção. Mano, a noiva chega atrasada, assa, truta. Não consegue vir de outro jeito? Quem? Ô, gente, eu vou decidir nas músicas que eu vou tocar. Você não tá com a minha avó, não? Tá bom. Ah, mano, eu não sei que música eu canto, gente. Acabei mais um mapa na NFT. Linda. Acabei mais um mapa, chat. Agora eu vou colocar meus meninos pra descansar. Ah, mano, esse bagulho aqui vai tomar tempo, cara. Mas eu tenho que fazer, velho. Foda-se, eu investi em dinheiro, não sou bobo, vou perder dinheiro. Mano, agora eu vou pôr os meus comuns pra descansar. Agora eu vou ter que tacar os bons pra jogo, pra pelo menos começar o mapa, tá ligado? Ó, esse mapa aqui tem... Ah, mano, cadê os diamantes, cara? Um de diamante, pelo menos. Ah, tomar no cu, junglininho. Ah, tem bastante roxo também. Pelo menos não tem muito baú travado, né? É, não tem muito baú travado pra gente ter mente. Vou fazer o seguinte então, chat. Agora eu venho aqui nos meus meninos, ó. Ó. Vou pegar os de lá... Os raros aqui, ó. Esse aqui. Eu vou pôr ele pra trabalhar um pouquinho, até zerar. Esses três aqui, esse aqui, esse aqui, esse, esse. Vão trabalhar até cansar. Depois que eles cansar, aí eu ponho os comuns pra fazer o trampo final, tá ligado? É isso que eu vou fazer. Os forte é pra miar a vida no começo. Depois os final faz o trampo. É isso. Alô? Ai. E aí, Pedro Moles? Ah, minha avó, acho que ficou puta, falou que não vem mais. Que vó? Minha mãe? Sim. Oi, pai. Oi, filho. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Pedro Moles, seu sobrinho. Opa. E aí, João? Não, João. Suave? É teu filho mesmo? É mesmo? Assinou o contrato e tudo, colocou a digital. Exato, exato. Você vai ver o que ele sabe fazer hoje, eu adotei eles por interesse. Fica a voz boa, não fumou cigarro. Por interesse? Não, não, não. Não, mais ou menos. É que não. Você vai falar, caramba, você, ainda bem que você adotou. Tava dando uma palhinha ali pra rapaziada ainda agora. Nice, caralho. Aí eu mostrei pra eles o truquezinho novo que eu aprendi. Aprender o quê? Aprendi a fazer isso aqui, ó. É porque tem alguns lugares aí que a gente tem que procurar que a acústica fica boa, tá ligado? Aí você tem que encontrar certinho. E como é que foi o truque? Deixa eu ver a sincera. Bem aqui, ó, a acústica fica boa. Aí aqui a acústica fica boa zona, entendeu? Caralho. Ah, tem um lugarzinho certinho que você vai, né? É, é, exatamente. Deixa eu ligar pro primo. Aí eu aprendi a fazer esse truquezinho. Deixa eu dar um salve na rapaziada ali. Pedro Moro, vai não entrar ainda ou tá cheio lá dentro já? Não, acho que tá chegando, tá chegando a molecada. Ô, deixa eu entrar no... Não pode falar certinho. Dá licença, gente. Boa noite, licença pra chegar aí, tá ligado? Sincera aí, dá licença. Vai cantar, né? Ô, Vox, salve a moça. É um Android aqui. Caramba, de todas suas roupas, essa aqui, meu brother. Ué, tem que casar com estilo, né? Puta que pariu. Passou um perfume? Ou não tem como passar perfume na lata? Tem, agora tem. Agora tem? Ele colocou tipo aqueles pendrives daquela BMW que soltaram. Colocou aqueles pendrives da BMW que vai soltando cheirinho. Isso. Android, posso fazer uma pergunta íntima? Onde foi que você plugou o pendrive, irmão? Para com isso. Foi mal, foi mal. Tô criando isso aqui. E aí, filho, firmes? Passa, pendrive de 32 gigas pra você formatar o Windows depois, viu? Vão ou não? Vão. Miranha, você tá ao dripping, cuzão. Eu curti, eu curti o vou cerimonializar. Vai mesmo? Não vai nada. Não vai, bosta. Tô falando. Android, tava ruim o orçamento assim, eu ajudava você, caralho. Não, não, pô. O que é isso, Marcelo? É porque Jesus também não pode vir. Simplesmente eu... Olha isso. É porque Jesus não pode vir. Ele deixou claro que não era esse plano dele. Tá aqui, eu só vim porque o Jesus não pode vir. Aí eu conto também. Ah, não, tá maluco. Ai, ai. Põe uma bomba. Boa. Quê? Boa? Nada não, nada não, nada não. Pensando alto. Pensei alto. Coisa louca, gente. Sua vida é complicada pra cac... Ô, posso dar uma olhada ali dentro como é que tá, não? Pode, pode. Dá licença. Caramba, tá lotada aqui dentro. Ô, tem muita gente aqui em Android. Tá lotado de espaço vazio. Cadê a Mona Linda? Você não viu ela hoje, né? Tá se arrumando. Vi sim, mas tá se arrumando. Ué, mas dá azar quando vê, louco. É só com a roupa, ué. Ah, é? Não pode ver com a roupa? É, eu vi com a roupa. Mas não de noite. Sem roupa pode? Não, filho. Depois do casamento. É que existe a tradição que o noivo não pode ver a noiva maquiada, senão dá azar. É igual a gente lá por causa de roupa. Não, América. O mau menino não pode ver o menino sem roupa. Não pode não, porque ele é Android. Não, tá maluco. É, é isso aí. É Android também não. Ô, Pedro. Mano, eu subi de rádio e ninguém subiu comigo. Alô, gente. Alguém do casamento aqui? Rapaziada, onde é o casamento? Aqui na igreja mesmo, na igreja do Jesus. Caramba, carro bonito. Parece um camaro. Tudo bem. Ô, calma, quer ir comigo? Porra, é um camaro pra caralho. Oi, minha mãezinha. Caramba. Oi, é o seu. Deixa eu tirar minha... Ai. Peraí que eu tenho que tirar meu esforço aqui. Essa máscara é muito louca aí. É pra caçar. Pronto. Pra você se camuflar, né, entre eles. É, não, na verdade eu vou entrar assim, só pra o Pedro ficar com a consciência na cabeça. Ah, qual que é o pensamento? Por quê? Ah, não, vocês me botaram lá na loja de roupa. Eu ia caçar de volta. Eu ia tomar do cu. Mas, ô, quer valorizar o drama? Quer fazer um dramão? Não, ele não tá aqui não. Que dramão? Que dramão? Calma. Foi a pior decisão da minha vida, comprar a Esqui. Ué, cadê ele? Comprar o quê? Uma Esqui. Que isso, gente? Pela madrugada. É uma moto de 20 mil, tá ligado? Nossa, Maria, é isso sim, hein? Caramba. O pior é que eu ainda dei fuga, só que tipo assim... É um chalé, gente? Chalenger? Chalenger? Challenger? Chalenger? Chalenger? Ô, pra polícia, você tá aqui, assim. Tá aqui no casamento da Android. Agora já foi, já, já. Não tem ponto no surpresa. Ô, quem que é o padre? Oi, padre. É o... É o... Você é cerimonialista, tem padre, não? Vai ser o ele, pô. Vai ser o cerimonialista. Mirai, vamos lá pra ver se você tá preparado. Chega aqui, quero ver como é que vai ser. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, cheguei junto. Ai. Ô, Isa. Hum? Queria que você conhecesse seu neto. Neto? Aham. Pera, qual dele? Atrás de você. Opa. Onde mais dá conta? Ai, qual que é o seu nome? Pera, você adotou, seu? Adotou. Adotou. Se eu fizesse, tava nos vagos. Ah, é herança dele? O que que foi? Você quer a herança dele? Não. Brincadeira, carai. Pelo amor de Deus. Caramba. Ô, mãe. Vou te mostrar por que que eu adotei ele, tá? Pera, 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 pera. Era você que tava carregando o Vini mais cedo? Era. Desgraçado. Por que que você não falou que é meu neto, filha da... Ó. Ó. Ah, não. Antes eu não lembro. Acho que era pra te perguntar se você quer comprar uns colas. Já vi ele cantando? Já vi ele cantando, mãe? Canta, 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 canta. Também é uma chuva vindo pro casamento. Eu tenho que dar uma afinadinha aqui no violão, rapidão. O violão aqui traz aqui, ó. Pega ele aqui e traz aqui, ó. Aqui tem aqui no cantinho. Repara não, repara não. A chuva tá falando igual o... Dei um cheiro mais cedo em clavar as provas do crime. Cheirou pó, né, safada? Cheirei pó. Valeu, faxetezinho. Obrigado pelo sete mês. Caramba, Mike, estou adorando. Ó, chat, cheguei no baú de diamante. Agora meus meninos vão no urfano. But every time it's done. De lojinho o quê, mano? O que que você tá falando aí, mano? Dá a surra, não sei. Ué, ele foi lá fazer o rancho, pô. Foi nada. Ô, Mirai, não toca agora não. Faz a pra mim, porque como é que vai ser o bagulho aí? Não, mas eu sei tocar não, só tô tirando poeira. Ah. Como é que vai ser aí? Faz um army up aí pra mim. Aquecimento. Finge que eu tô casando aqui, ó. Finge que é a cerimônia. Pegou violão? Boa, 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 boa. O bom é que aqui na igreja tem bastante acústica, né? O som aqui é bem solto. Não faço ideia. E aqui é engraçado que do nada cresce nos matos, né? Ô, e eu que sou sincerão com essa gente. Eu não sei que música eu vou cantar, bota fé. Não desculpe. Lá de coração, cachorro. Lá de coração. É aquela lá do Timayelá, motivo. Me dê motivo, me dê motivo, pra ir embora, pra ir embora. Não, é... Não, manda um pra ela mesmo, pra ela falar assim, caramba. Uma pra ela falar caramba? É. Tu canta? Posso haver o pega do breu? Aprendeu a jogar sozinho? Não. Os amigos ensinam eu. Eu posso cantar a primeira que eu cantei, Matilson? Pode. Lembra qual foi? Foi Harry Styles. Chora, menina, implora, meu beijo. Um beijo de novo, me pede socorro. E te stop your crying, need to sign all the time. Ai, que lindo. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. Tum, tum, tum. Tata, 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 tata. You can't grab the door on your way to the sky. You look pretty good down here. But you look really good, really good. We've never learned what we've been here before. But why are we always stuck and running from the police? Vó! The police? Vó? Tum, 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 tum. Tata, tata, tata. Chora, chora. A coisa que tá me fazendo aqui? O quê? Eu tive que buscar ela, né? Oxe, eu falei que eu não abri de moto. Ah, tá. Gente, silêncio. O homem tá em ação, mano. Oi. Eu vou esconder minha roupa. Tum, 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 tum. Tata, 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 tata. E o final, o final. Muito obrigado, Willzinho. Que lindo, meu boleto. Meu filho, gente, meu filho. Eu que fiz. Você que fez mesmo? Não. Oxê. Mas pode falar que fez, que vai saber que é mentira. Mas quem vai saber que é mentira, filho. Eu, hein. Qualquer coisa, você faz uma cirurgia plástica. Ô, Alceu, essa morte tá procurada? Brother, que eu saiba não. Posso usar ela aqui rapidão? Fica a vontade. Tá com placa, só taca pau. Ah, não, demorou, demorou. Precisa nem pedir, Caio. Não, taca pau, é nóis. Demorou, é nóis. É nóis, é nóis. E aí, Santorini? E aí, pai? E confirmou. E aí, mãe? Você tá meio machucada, é coisa da minha cabeça. Coisa da sua cabeça, pai. Pô, eu tô parecendo um cantor de Vila Mix ou eu tô rock'n'roll, men? Tá um... Metade, metade, pai. É difícil explicar. Um pouco pra lá, um pouco pra cá, né? É, exatamente. Tá meio Vila Mix, tá meio rock'n'roll. Não, mas do cintura pra cima tá rock'n'roll, não tá? E da cintura pra baixo tá Vila Mix. Demais, assim. A calça que pegou um pouco, né? Muito apertadinha, pai. E esse Nike aí também tá mix. Não, eu tive que deixar a arma em casa, viu, cuzão? Não consegui vir armado, não. Não coube. Ia ficar marcando. Ah, tá, entendeu. Eita. Opa, tá maluco. Coisa de louco. E aí, pai? Tô bonito? Deixa eu ver. O que você achou aqui, ó? Caralho, Dantizão. Até a borboleta voando aqui pra você, meu truto. Tá maluco? Oi, minha querida. Calma. Oi, Dantizão. Oi, Dantizão. Vai no seu tempo. Caralho, Dantizão. Você tá bonitão. Tem hora que eu tô me ligando. E o telefone tocando pra caralho. Salve, patrão. Deu 9.500 pra cada lojinha, beleza? Fechou. Guarda aí, depois a gente pega. Vou deixar no meu... No meu... Meu bagulho ali e depois eu passo. Demorou, tamo junto. Valeu, valeu. Já guardei os bagulhos no gueto lá do extintivo. Caramba, Melomelo. Ó, senhor. Deixa eu pegar uma bunda de roupa no seu AP. Caram... Borboletinha. Borboletinha. Cor, sabe o que é o bom? Que essa máscara aqui não vazou o seu bochechão, mano. Tom, mano. Vão lá, vão lá. Pegar o carro, sua momingo, Pedro. Atenção todos. Olha lá, gente. Isso é apenas um teste. Vão com a minha moto. Vão com a minha moto. Calma, escuta, escuta. Escuta, escuta. Vai falando, vai falando. Isso é apenas um teste. Ai, desculpa. Isso é apenas um teste. Testando. Mireia, fala umas palavras de efeito aí só pra ver se você tá com a garganta legalzinha. Pneu, ultra, microscópio, silico, vulcano, caniótico. Palavra não. Fala uma, tipo assim. Nossa, hoje estamos aqui para celebrar a união. Hoje estamos aqui juntos para celebrar a união de Android, Vugo, Andrei... Não, Andrei Butchman, Vugo, Androide e... Botman. Botman e Mona Lisa. Separado. Não é Mona Lisa, é Mona Linda, lerdo. Tem que dar a pausa. É, não, tem que dar a pausa de efeito, porque tem que ser parado. Separado. Não é Mona Lisa. Já que é Mona Lisa tudo junto. Lisa. É, isso a gente pede pra todo mundo ficar aqui mais pra sair. Ah, mano, não é o naipe da moto, quer ver? Quer ver que é essa aqui? Com a minha moto, com a minha moto. Qual moto que é? A mais brava que tem aqui. Não acredito que eu vou andar nessa moto, mano. Vai se foder, velho. Eu não comi material do meu... Pela madrugada, Cole. Pelo menos o retrovisor está no pente, né? Precisou olhar pra trás, está enxergando, né? O que vem de trás não me atinge. Não vai nem fudendo. E se atingir, pega no retrovisor. Porra. O que você quer fazer? Preciso pegar uma muda de roupa aí, sabe? Entendi. Vai tocar o que hoje na festa? Você vai ser DJ? Raul. Raul? O pendrivezinho já está no pente? Não sei, eu vou ter que... Não, eu vou lançar os pendrivezinhos um monte agora. Ah, não, esse cara, ele está maluco. Vou chamar o CPF. Avisa que você vai no 30 aí. O trintinha? É. Qual que é o nome do síndico? Hum. Está me ouvindo? Ô, não tem ninguém nessa rádio, né? Tem, é o seu... Tamo aqui, tamo aqui. Vocês estão vindo pro casamento, João Guirino? Tô aqui, tô aqui. Tá, seu cu. Aonde? Aqui na entrada. E o primogênito, cadê ele? Tá aqui também. Tô aqui, tô aqui na porta aqui. Tô entrando agora aqui no casamento. Valeu, Guesk. Obrigado pelos oito meses. E a MegaH Games, obrigado pelos sete meses. Gil, I'm Gil. Obrigado pelo Prime. Tamo junto. Chat, minha live tá rodando só em 720. Não consigo pôr 1080, que fica saindo. Às vezes a internet tá meio ruim, mano. Nem vi o que o Corey fez, chat. Aqui tá normal, rapaziada. Dropou um pouquinho de frame minha live hoje, mas bem pouquinho mesmo, insignificante. Aqui dentro, Corey. Esqueço o que é aqui. De Condry mesmo, se foda, 007? Eu vou ser o segurança. Tá bom. Você viu o seu multifunção? Você é o segurança, DJ? Mole, vamos ver se você se encontra, véi. Véi, não consigo olhar meu bolso. E eu não consigo entrar na sua moto. Porque eu tranquei ela. Caralho, tem berboletas aqui dentro, véi. Nossa, tá muito ruim. Se o pingolim tá com... Dá o piloto pra mim. Não, tá com... Coisa pouca. Nossa, o meu tava mil aqui, véi. Ixi, Maria. Que pauzão, hein, mano. Tem que parar com esse negócio de dildo aí, muito louco. Tô usando aquele bagulho que espreme, tá ligado? Sei, sei. Água comprimida lá. Depressão, né? Se eu conseguir pegar meu... Quando sai a cerimônia de casamento do Alceu, eu não sei. Tipo assim, até agora nada rolou sobre aquele lance lá, né? Porque o Alceu não ficou sabendo ainda. Posso ir no P1? Pois. Ixi. Chavezinha pro Alceu, muito ruim? Consegui te passar, ficava bom. Quer que coisa é o revisto? Pera aí. Consegui, consegui, consegui. Tá conseguindo dirigir? Pingolim diminuiu já, pingolim diminuiu. Então dirige aí, porque eu não vou dirigir isso aqui, não. Não vou dirigir isso aqui, não, mano. O outro fala, caralho, o Alceu regrediu. Pera aí, pegou a cum, pegou essa puta, essa faixa. Não, tá maluco? Vou dirigir isso aqui, não. Desce da moto, desce, desce, desce. Não, desce da moto é meu cacete, você me respeita. Vai, vamos pra festa. Vamos pra festa, Aquari. Tô usando gás, tô usando gás, tô usando gás. Sacana de falar mal da minha bota. We never learn, we've been here before. Deixa eu afinar meu violão, mano. Eu não sei que música eu toco, chat. Acho que vai ser duas musiquinhas só. Não sei que música eu toco. Oi, tia. Oi, vaguinha. Você vai ser... Eu conheço essa moto. Bom dia, bebê. Bom dia, bebê. Eu conheço essa moto. Ô, tio, o que é isso na tua perna, tio? Ô, tio, tua perna, tio. Tua perna. Como? Vai tocar com o violão plugado? Não, não vou tocar com o violão plugado, porque quando eu toco plugado, só a live ouve, eles não. Vermelha do Centro, é verdade. O bom é que é uma música fácil, né? Na verdade, acho que a gente tem que entrar já, a limusine tá ali esperando. O sol brilhou na vermelha do centro. Oi, filho. Acho que a gente já tem que entrar, a limusine tá aí já. Caramba. A noiva tá aí já também? É, eu acho que ela chega na limusine, né, tio? Ah. Deve ser, filho. Ô, deixa eu perguntar. Fih, você sabe que hora que eu vou cantar? Fiquei sabendo que eu vou cantar, mas eu não sei que hora que vai ser. Eu nem sabia que você ia cantar, tio. Então, também não sabia não, tio. Fiquei sabendo mais cedo. Tô vendo umas brabuletas, assim, daquele quadro ali, eu tô... Também tô vendo umas brabuletas aqui. Ô, amigão, você tá aqui? Ô, amigão, você tá aqui? Bate aí, plepe, tio. Tudo bom, parceiro? Ô, seu, esse cara aqui, ele é o melhor. Quem que é tu, meu truta? Firmeza total ou não? O melhor é você. Bate, 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 bate. Bate, 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 bate. Plep, plep, plep. Esse cara cantando, ele é um absurdo. Não é possível. Canta uma Ana Júlia pra ele. Canta uma Ana Júlia, se foda. Ana Júlia? Ana Júlia, canta. Tem que ver passada assim por mim. O quê? Não sabe o que é sofrer. Tem que ver você assim. Ana Júlia, canta uma Ana Júlia. Não sabe o que é sofrer? Não sabe o que é sofrer. Não sabe o que é sofrer. Ana Júlia, canta uma Ana Júlia. Não sabe o que é sofrer. Mentira, mentira, mentira. Eu preciso... Olá, senhor. Quem falou como é o nome? Eu. Quem? A Rafa. Opa, tudo bom, Via? Legal? Apresenta a minha prima aqui pra você. Oi, prima. É a Jéssica. Oi, Jéssica. Quem que é a Jéssica? Você tá boa, Jéssica? Fica firmeza, minha truta. Vem comigo, segurança. Ah, eu tô show, e você? É, a gruta que eu perco da frente. Ah, legal também. Coisa boa pra cacete. Tão demais, então. Os bancos da frente, isso daquele jeitão. É Jéssinha? Atenção, senhores. Os bancos da frente... Não, eu vou arrumar outros. São para os padrinhos. Logo, se você não é padrinho... Sim, sim. Que hora que eu vou cantar? Por favor, se direcione para o segundo ou terceiro... Na festa, depois da cerimã. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Pra que puta... Muito obrigado. Eu tenho dois padrinhos mesmos na fila. Eu preciso de dois casais. Alguém pode ser pra mim? Não, você sai daqui, mano. Você vai lá pra frente, mano. Isso. Eu posso ser. Não, você não. Você tá aqui na minha frente. Já acabou, Jéssica? A menina... Esse é a menina. Eu não sei que o problema é... Eu nem conheço. Tá de gracinha aí, o senhor. Tá maluco? Tá maluco, hein? Não, foi uma piada que eu vi na internet. Ah, entendi. Mas já acabou, Jéssica. Já, né? Já acabou, né? Tá bom. Tô contigo, viu? Ana, opa. Ô tio, aqui na hora eu te falo da não, tio. Tô tirando meu irmão. E aí, molecada, firmeza. Você não dá em cima da mandraquinha ali, não, hein? Não dei, não, cara. Eu tô de olho aí, rapa. Ah, é sua? Não, é sua. É o cara do telefone do trabalho, ó. É que é casada que eu vou fazer ela largar do marido. Eu acho que não vai dar pra eu ouvir... É... Vocês ouvirem ele te chamar, sabe? Daqui. Não? Não, dá, dá. Dá, dá. O macho mesmo tá aí, mas... Vai, DJ, desgraça. Tá, deixa eu... Só deixa eu... Tá não, tá na alcance. Eu e a moça ali, ó. Eu e a moça. Então vamos, pode ser. Não, 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 não. Não, não, não. Ele tá trabalhando, ele tá trabalhando. Ô, gente, eu vou sentar ali pra acompanhar a entrada, tá bom? Qual o passato de vocês, velho? Ô, ô, o marshmallow. Casão. Mas eles já são, américa. Eles já são padrinhos, já. Agora tá? Gente. Não deu? Não tô chegando, não tô chegando. Oi, Phil, vou sentar do seu lado aqui, dá licença, viu? Todo mundo fica fazendo aquele desafio da box, né? Pisando no núcleo. Eu queria cruzar a perna assim, igual a... Pra gravar pro TikTok. Não tô conseguindo, cara. Igual a perna tá toda torta. Alô, né? Sentar aqui em cima, que dá licença. Igual a moça que tá no seu lado. Salve, mano. Esqueci o nome dela. Salve, salve, bigode, firmeza, irmão. Segui o seu exemplo também. Se eu tô fazendo, deve ser... Não, se eu tô fazendo é legal, fica tranquilo. Porque a gente tá pegando high ground aqui, entendeu? Enxerga melhor o palco ali. Entendeu, entendeu, entendeu. Ô, gente, eu vou ser sincero com vocês, cara. Isso aqui é uma igreja, tá? Eu entendo quem não tem religião e tudo mais. Mas olha esse cheiro de peido. Vá tomar no cu, Junque. Aí se fuder, velho. Que porra é essa, gente? O que que eu fiz, gente? Ô, Maia, pela madrugada, viu? Você tem seus problemas, você resolve sozinha, pelo amor de Deus. Catingão, catingão. E te falo mais, vou tomar um negócio aqui. Olha, precisa dessa abertura aí, ô seu? Caralho. Calma, deixa eu tomar um gole aqui, Dalicinha. Ô, já é quinta ainda, mano. Hoje é quinta ainda, mano. Ô, mano, eu abro a perna mesmo, tá ligado? Dalicinha, alguém... Olha aquilo ali. Não, se alguém sentar aqui do lado aqui, eu dou uma esvraída. Dá licença aqui. Isso aqui é coisa que cabe a vocês, tá, gente? Tô sentando, tô vindo, cheguei. Opa! Ô, pai. Fala aí. Que bagulho? Droga. É porque eu não, 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 tá ligado? Não, o Macuinho também parei, viu, fi? Tá fazendo mal danado. Também parou, foi? O Macuinho tá fazendo mal na pista aí, que não tá dando certo, não. Vou ser sincero que a moda agora é o... Canabidiola, o CBD lá, né? Namorá pelada. Namorá pelada e voltou nos anos e noventa, né? A idade tá batendo. Não. João querido, filha da... Como não lembrar. Como não lembrar de você... Ô, gente, que música eu canto na hora que eu for cantar? Não sei ainda, Bota-Fé. Canta aquelas músicas que falam de maconha mesmo, né? Thousand years. Cogumelos azuis. Nossa, Thousand years é bonzão. Cogumelos azuis, cogumelos azuis. Cogumelos azuis. Na igreja, né? Tá dando vontade. Canta... Carai, mãe, tá bebendo uma a cada quantas horas. Falou? Eu não lembro. Vai de já daqui a pouco, né? Pinguço, pinguço. É de família esse pinguço. Ô... Já se prepara aí, Mike. Vai virar pinguço. Ô, gente, eu sou sincero. Eu tenho um problema com álcool mesmo, tá ligado? Eu sou alcoólatra. Melhor admitir e aceitar, né? Melhor admitir e aceitar. Mano, alcoólatra não é um mano que bebe todo dia. E alcoólatra é um mano que começa a beber e não para mais, tá ligado? É verdade. Verdade, verdade. Nossa, ainda bem que eu não sou. Não, né? Valeu, valeu, mano. Esse cara que bebe todo dia considerando a situação de hoje em dia é chamado de rico. Pô, que tá fome, mano? Inflacionou um pouco a bebida, né? Porra! Antes era todo dia. Mano, é a mesma coisa você falar que uma pessoa que fuma cigarra há 10 anos é viciada. Tipo, se ela fuma há 10 anos seguido e não parou porque ela não quis, carai, né? Porque ela é viciada. A hora que ela quiser, ela consegue. A hora que ela quiser, ela para. Pera, mais obrigada, gente. Tá maluco. Escolhas, né? Escolhas. É no choice, em inglês é, traduzindo aí. Nossa, fica ruim a gente apagar o Will. No soco? É, porque eu não aguento mais ele conversando daquele jeito. Nossa, mano, ele virou o Cezinha, velho. Não, não dá, mano. Eu também queria, viu? Bater. Eu também. Quebrei no pau até ele voltar ao normal. Quem que é o Cezinha, velho? Ah, mano, você não vai querer conhecer ele, mano. Ai, não, nem conheço. Volta o Cezinho Pereira aí. Mano, o Cezinha, mano, ele é na real um parasita, velho. Porque onde ele toca, ele causa, tá ligado? Gostei, velho. Ai, olha isso. Sendo bem sincera, mano, ele me lembra da firma, velho. Ele me lembra da firma, mano. Que desacerto, velho. Que desacerto, velho. Se a firma voltasse, tá ligado, é que o apocalipse acontece, né? Androide, se eu falar para você que eu não tenho, eu não vou estar ajudando, né? Vai, que eles vão saber que você não tem. É, verdade. Que lindo ele, né? Ô, namorado Androide, chega aqui. Androide, vem cá, então. Eu tenho que te emprestar se tu me devolver depois. Ô, tô felizão por você, cara. Vi você conhecendo a Mona aí, hoje vocês estão casando, tá ligado? Respeito total a vocês aí, tudo de bom na vida de vocês, mano. Muito obrigado. Que nasça muito fruto aí desse casamento de vocês aí, tá ligado? A gente vai acabar acabando, vamos fazer várias Alexas aí. É isso, cara. Tudo de bom para você. Quer fazer Alex? Pode fazer, que não é que tá lá, viu? Alex, apaga a luz, que ela paga. Ele já é casado pela sétima vez, já. Androide, você também tem integração com Lampa dessas coisas, não? Não tem, não. Não tem, né? Versão antiga. Sabe o que é que tem? Chegou na época do Ubuntu. Ubuntu não é como o nome? É... Linux. Pois é, meu pai. Não chega assim? Pois é, meu pai. Ah, o Linux é o pai? É. Fica, né? Só esperar a América chegar do hospital que a gente começa. Quem? Américo? Patrão? Américo. Américo. Patrão não vai vir nem fodendo, tá? Ah, tá. É porque... É porque... Não, o Américo, ele tá no... Ele tá fazendo exame lá no hospital. A do Latrel? Ah, meu Deus do céu. Nasceu. Ai, 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 ai. Não foi do propósito. Oi, mãe, mãe. Tem neném nascendo. Tá nascendo o neném? Vamos pro hospital, vamos pro hospital. Cadê, cadê, cadê? Como é que é? Conheço o boss, mas tá nascendo. Vamos pro hospital. É a médica ruiva. Eu sou ligado, eu sei que... Eu acho. Eu acho. Dá dor de ouvir da música do Latrel? Como é que é? Dá dor de ouvir da música do Latrel? Dá. A gente passou, né? Obrigado, obrigado. Mas pra mim não tem problema não, se quiser pôr. Ah, não, mas é... Não é boa não. É porque tem gente que é melhor não. É muita gente que tem dor de ouvido. Ah, é verdade. Ô, gente, se você não tá aqui na frente, vai ficar só padrinho, né? É só padrinho na frente. Já acho que você é o cantor, você pode fazer tudo que você quer. Eu posso mesmo. É verdade. Eu posso ficar dentro com droga na festa porque ninguém me revista. É isso aí. Eu não sei entrar na frente da noiva. Tô nascendo bebê! Por que você não casa com droide no lugar da noiva? Eu? Ah, não. Não, você já é casado, esquece. Sou bosta. Sou louco, mano. Não, eu sou assim, gente. Tá maluco? Que não sou, tá louco? Tá louco? Só faltou fazer a festa de noiva. Ah, sou casado faz mais tempo que algumas pessoas têm de vida já. Isso, vejo. Verdade, mas é mais tempo casado que o Dante vivo. Mano, eu tomei hiperativo hoje, gente. Eu tô louco. Nossa. Que achapadão. Energético? Nada, café mesmo, você foda. Ah, tá. Tô na beza do café. Ô, gente, eu confesso pra vocês, gente. Uma vez que você tomou energético, você não ficou muito bem, não. Nossa, então. Não, mas é tipo assim, eu tô acelerado, eu tô legal, mas o coração até que tá batendo bacana, tá ligado? Eu tô bem assim, nossa, preciso, quero fazer, vou fazer, preciso, mas o coração ainda tá batendo bacana. Ah, eu só tô com vontade de bater um pfzinho. Ô, o telefone tá tocando aqui, gente. Vou me esvrair porque é falta de igreja, falta de respeito na igreja, fala no telefone. Meu cu. Fala comigo na lua, minha mandroca. Ô, tchau. Aconteceu uma coisa que eu tô louca. Lembra a ex do Braia? Não. A ex do Braia que colava na polícia, que colava na... Pode dar, pode dar. Então, lembra que ela ia ir no bairro e tudo mais? Lembra de quê? Que ela ia ir no bairro e ir lá no gueto. Lembro, não lembro dela lá, mas... Ela tá na polícia, ela tá na polícia, irmão. Fodeu. Não, fodeu bosta. Peixe pequeno, já mata já. Já conheço tudo dela, tá maluco? Ela... Mano, você não tá entendendo. Ela tá na polícia já faz tempo. Mano... Não, faz tempo, ela não faz. Faz tempo, ela não faz. Porque o Braia tava esses dias, ela tava no hospital. Ela falou agora comigo. Ela falou agora comigo que faz tempo que ela foi pra polícia. O negócio vai ser o seguinte, né? Vai pegar ela de fogo, vai meter uma arma na cabeça dela e vai falar o seguinte, minha truta. Se você falar uma coisinha do que você sabe, você morre, tá ligado? Mano, eu só quis avisar vocês pra não dar merda, tá ligado? Que eu não sei se vocês já sabiam, mas é isso. Não, mas acho que não vai dar merda, não. Depende, tipo, do... Tá, eu acho que... Ah, a noiva chegou. Ana, tchau. Casamento vai começar. Falta de respeito. Que casamento? Casamento do androide. Meu Deus! O casamento do androide eu esqueci. Agora, agora, agora. Noiva tá entrando, noiva tá entrando. É, é, é. Sai não, Androide, tá entrando. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. Mas eu tô com um acerte total, a gente esqueceu do casamento. Uai, como assim, pai? Pai? Não, é o Diego é meu pai. Ah. Vô, tire uma foto. Quem aí que pediu cigarro? Tire uma foto aí, ô Celso. Moleque, cara, fumar um cigarro... Ê, fião? Ê, fião! Tá moscando? Quem é o Frostroga que ficou tratado? Quem é o fotógrafo aí, gente? Fumar o cigarro aqui no cantinho, gente. Ele vai ficar nesse mesmo, viu? Pô, eu tô fumando o cigarro aqui no cantinho, assoprando na janela, viu, gente? Jesus vai respeitar eu, viu? Fica tranquilo. É, mas tá, meu. Eu vou com o senhor também, então. Bem aqui no cantinho, fia. Só pra fumar aspa fora, né, morreu? Não, foi. Demorou, demorou. Só pra poder, tá ligado? Valeu, DS, Gordox. Obrigado pelo sub, irmão. Aitex, obrigado pelos dois meses. Guesk, eu quero te dizer o Guesk. Obrigado pelos oito, eu vou crescer de novo. MH Games, obrigado pelos sete meses. Tamo junto. É só fazer a animação de fumar sem fumar? Ah, mas ele não precisa fumar. Eu tô fumando de fogo no cu, então é mais fácil fumar. Infiltração, cara. Ai, o Vaquinha tá fazendo a filmagem. Só dá do Vaquinha, velho. Fica ruim o cigarrinho aí também? Não fica nada, solta uma janela. Não, mas tem que tirar essa máscara, né? Não, tem que aproveitar, né, que quanto mais gente, mais normal se torna. Então, se aparecer aqui cinco pessoas aqui, vai todo mundo achar que é normal, entendeu? Vocês tão vendo alguma placa que tá escrita que não pode fumar? Então, faz sentido que tem um bom ponto. Eu também não. Tô soprando aqui a fumaça na janela, então pronto. Você tem um bom ponto, cara. E o Pitoco tá latindo, né? Pitoco latiu. Oi, voo. Até agora eu ainda não entendi o que é esse Pitoco. Ah, mas nem quero saber, mano. Pesquisa Pitoco no YouTube pra você ver. Você quer saber se... Já viu a música do Pitoco, Miran? Fala pra você que não. Não viu, Miran? Depois procura no YouTube pra você ver o Pitoco do Teodoro e Sampaio cantando. Porra. Tenho medo do resultado disso. Não, tá maluco, Miran? Aparece. Pode procurar, confirme, você vai dar risada no máximo. Pitoco... Teodoro e Sampaio. Não, não é Pitoco também não, eu acho. A casa caiu. Calma aí, vai, começa. E aí, vai aqui, tá falando mal de quem? Falta a fofoga já. E aí, vai aqui. Saiu o DJ fumando. Puta que pariu por aí. E aí? Mano, eu tô mais no cu. Que isso? Olha, o Trepa já acordou. Aham, ele tá vindo aqui. Tá. Caraca, porra, que eu tô ficando com o Sonic. Hum? Mano, isso aqui tá acontecendo comigo. Um cafezinho de boa na malandragem, um cafezinho? Porra, eu tava precisando só o que eu tô tomando agora. Eu não vou mais conseguir dormir nunca nessa semana. É, eu também tenho esse problema. Mano, nada, se eu ia falar um negócio, eu vou ficar quieto. Eu já fico no dia seguinte o dia inteiro. Ô, gente, eu não sei se foi o cigarro que eu fumei que dá uma caída na pressão, mas às vezes eu tenho a sensação de olhar pra cá e ver o mar de flor. Eu também, mano. Se direcionem aos seus locais. Vai muito tempo. O casamento vai começar. Vai, ô, Tex, seu cuzão. Nossa, tá difícil atrás daqui a do lugar. Psh. Ó. Psh. Ó. Que lindo, hein? Gente, ó. Que da hora. Fica o poliço ali atrás. Tô ficando nervoso. Tô ficando nervoso. Remixando a gente pelo tempo. Ai, tudo feliz. Ai, tudo feliz, tudo feliz. I'm so sorry. Vai. Vai. Como é? Ah, eu entendi que música que era essa. Eu entendi que música que é uma 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 música que é um Então, Ñ, Ñ, Ña, Ñ, 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 Ñ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto